A noite escura me faz pensar que tudo acabou Em meu enxergar parece que tudo está sem cor Mas lembro que o amor, tudo pode mudar Lembro que o amor, tudo pode Um dia eu sei que vou olhar pra trás E ver que o teu amor foi capaz De transformar o choro em riso De transformar o choro em riso Um dia eu sei que vou olhar pra trás E ver que o teu amor foi capaz De transformar o choro em riso De transformar o choro em riso O meu coração eu sei que transformando estás E hoje essa dor eu sei que necessária é Mas lembro que o amor, tudo pode mudar Lembro que o amor, tudo pode Um dia eu sei que vou olhar pra trás E ver que o teu amor foi capaz De transformar o choro em riso De transformar o choro em riso Um dia eu sei que vou olhar pra trás E ver que o teu amor foi capaz E ver que o teu amor foi capaz De transformar o choro em riso De transformar o choro em riso O que virá será maior Que tudo aquilo que perdi Confio em ti e verei O Senhor agindo outra vez O que virá será maior Que tudo aquilo que perdi Confio em ti e verei O Senhor agindo outra vez Eu sei que tu me sustentas 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 O que virá será maior Tudo aquilo que perdi Confio em ti e verei O Senhor agindo outra vez O Senhor agindo O Senhor agindo